Música Ai que emoção Oi, será que a gente vai trazer ele na última jogada, hein? Só tem mais uma jogada É agora Na última jogada, galera? Na última E veio o nosso rodinho, se inscreva no canal, galera, deixa seu like, deixa seu comentário, valeu! Isso aí hoje Galera, levamos tinta, hein? Não vamos tirar nada daqui hoje Se pegasse pela flaquetinha aqui, ó, vai vir Escorregou Não acredito que foi a pessoa jogada Eita, pegamos a porca, galera, não pegamos o que a gente queria, mas pegamos a porca, ó Valeu Ó, aqui ele não desce, ó Ah, Ju Filma lá galera, que tava lá galera, aí ó, aí pegamos o coelho E Lu, torce aí pro papai Boa, ah não, ah não, ui Você viu, pegou no olho dele Rapaz, arrancou lá do fundo Rapaz, galera, ó, filma aqui Ju, ó Você vê essas máquinas aqui galera, ó, fun crazy A trava dela é muito forte Viu de onde arrancou ele, Ju? Vai Agora tem que acertar, né? Torce aí, Lu, torce aí, Lu Não vai pegar ele, não vai pegar Não vai pegar Aí galera, aí valeu a pena, hein, ó Fecha assustado Mais um unicórnio, ó Valeu Esse outro pisca aí, ó Tá me atrapalhando Ah lá, não foi aí, ó Pegou com duas garras Olha lá o que fez Aí Sem ser eu Boa, cara Boa, galera, ó Pegamos, sobrou mais uma jogada Vai num... Fecha um leve aqui pra gente puxar Aquele gato lá Gatinho Vai num... Eu acho que a garra não chega nele Não, mas o único que vai ter aqui, eu juro A arara não vai levantar Eu acho que vai virar Se virar lá e pegar assim, ele Não Não Mas deu bom, galera, ó Pegamos o Polar Monster Safari Valeu Eu já pegava outro Eu tô acertando até agora lá, juro Até agora eu tava acertando Ó Vem, vem, eu tirava, vem Nossa senhora Ah, na última jogada ela veio Ui Galera, essa foi suada demais, hein Cadê a outra? Mostra lá onde ela tava Aqui, ó Olha o buraco que ficou, gente Olha o que nós tivemos que tirar Olha pra chegar nela Valeu Onde ficou? Agora vai virar Agora Galera, olha onde caiu a tartaruga Vou tentar ir no outro Depois eu acho que sai ela Fazer uma jogada aqui Vou tentar ir nessa coelha aqui Eu acho que não vai levantar essa coelha aqui Pega esse daí É de lantejoula Não, vou tentar ir na coelha Vai que vai na coelha e pega Acho que não vai, não Não, na coelha acho que não vai descer Ó, não vai descer na coelha ali, eu acho Não Não, vou nele Vai nele Vamos na tartaruga mesmo que já tá aí no jeito Vamos no certo que o certo vai que não pega Né? Bora lá, vamos tentar sair Você ia apertar, Elô? Olha, até caiu Vamos lá ver que deu a pesca de hoje Vamos lá ver Saiu esse aqui que tava atrapalhando Pegamos esse que tava por cima E pegamos feixe tartaruga Galera, quem não é inscrito no canal Se inscreve no canal e deixa o like aí Valeu Seja o que Deus quiser Não Ô, tamo aqui galera Vamos trocar um dinheiro lá Vamos ver se a gente vai conseguir achar o encaixe aqui Oi, ai Ele caiu de cabeça pra baixo ali Oi, ai Sobrou uma jogada Sobrou uma jogada Vamos ver aqui Pegasse mais um era bom, hein Pega, 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 pega Pega nada Perdeu a força Vamos ver galera Vamos ver Aí galera, ó Deu bom, hein Se ela ficar aqui assim, ó Ó, tá vendo? Se der a trava aqui, talvez puxa ele Ué Cinco Quarenta e cinco Eu não sei quanto que é a trava Vai vir aí Fica assim Ó, veio Aê Nossa Galera, pegamos ele com pouco, hein Ó Pegamos Valeu Valeu Um leve É isso Isso daqui Verde É pesado Pegou dois seguidos Nossa Nossa Deu muito bom Olha Ele não apareceu aqui Olha aí Galera Não pensou o vídeo, hein Pegamos dois seguidos Olha aí, Lu Pegamos abóbora Ó Pegamos Mais um Agora é possível Agora é possível aqui, ó Vai levinha, Lu Gente, a novidade BR Machinha A máquina deu pau e a corboleta não quer bem Que sofrimento Meu Deus Cai, 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 cai Galera, ó A linguinha Aê Valeu, galera Mais uma vez Mais uma vez Sei pelo rosto Não vai? Ela tá por baixo Ah Ela tá pra baixo ali, ó Eu não vi Não tá dando um encaixe Que nem tava dando aquele um lá Você viu? Não Ó Aí, ó Aí Galera Deu bom demais, hein Aí, ó Pegamos a zebra Do fogo